Com esse vídeo eu vou tirar dúvida do senhor Ronaldo, certo? Que ele recebeu uma mensagem no seu status do meu INSS e ele quer saber o que significa. Mas também eu vou trazer as siglas para que vocês possam saber o significado quando isso aparecer em uma mensagem para vocês, certo? E no final também do vídeo eu vou deixar aí a resposta para o senhor Ronaldo, tá bom? Então olha só, ele diz assim, a subtarefa cancelada por estar com o prazo vencido. O que é isso na realidade? Os servidores do INSS recebem ali a notificação para pegar um determinado processo ou um determinado lote com uma quantidade de processo, certo? E por algum motivo, pela demanda ou por qualquer outro motivo, aquele processo, aquela subtarefa passa-se do prazo. Então perdeu o prazo de ser analisado, certo? O que acontece? Essa subtarefa vai ser retirada dali porque já passou do prazo de ser lido, vai ser lido, analisado em outro momento, certo? Olha só, caso seja necessário, crie nova subtarefa. Verifique se houve a inclusão do período no prisma e se custar a data de encaminhamento no campo 19, caso não migre para o PMF. Abra o chamado no SDM, G-TAP. Então o que significa isso de fato, certo? Que eu vou trazer para vocês no finalzinho aí a resposta. Vamos começar aqui pelo prisma. O prisma é um convênio entre uma empresa e o INSS, onde são atendidos funcionários que desejam utilizar o serviço do INSS sem precisar ausentar-se da empresa, certo? O prisma é opcional, gratuito e orienta aos participantes na análise e administração de um processo no INSS, utilizando o prisma que também conduz os processos de pensão por morte. Você reduz o risco que possa atrasar o processo de concessão do benefício. Então, esse prisma é usado no INSS para analisar processos de pensão por morte, que reduz o tempo de análise e também utilizado em convênio de empresas com o INSS, para facilitar a entrega de documentos, entrega de dados dos funcionários ao INSS, também facilitando aí muitas informações, certo? Agora vamos falar do SDM, o que significa? O SDM é um serviço de ex-mensagem, o SDM é utilizado para registro de demandas de suporte do SINAM. Os chamados são abertos, certo? Em canais do Ministério da Saúde. O usuário cadastrado pode acompanhar o andamento das demandas diretamente no SDM. As demandas são tratadas pela equipe de suporte responsável pelo SINAM. O SINAM é, quando necessário, e quando necessário, uma análise mais detalhada, os chamados são encaminhados para a equipe de gestão do SINAM, o GET. SINAM, como é conhecida a equipe responsável pelo SINAM no Ministério da Saúde. Então, esse serviço é interno, é usado pelo próprio INSS, certo? Já a sigla, GETAP, certo? Foi um programa que foi aberto em 2019 para acompanhar, certo? As análises de benefícios com suspeitas de irregularidades. O que é suspeita de irregularidades? Falta de dados, informações incompletas, entre outros motivos, certo? Olha, esse serviço, esse grupo de trabalho foi aberto em 2019 e foi prorrogado por conta da pandemia até 31 de dezembro de 2023, onde vai terminar aí o provável pente fino do INSS, que começou em 2019, por conta da pandemia está atrasada, mas o prazo de finalizar é até 31 de dezembro de 2023, certo? Olha, o INSS prorroga o prazo para análise de benefícios com indícios de irregularidades, certo? Essa resolução foi a portaria de número 1022, no dia 15 de 12 de 2019, 2020, certo? Mas a portaria foi, a resolução foi de número 675, no dia 21 de 12 de 2019, que disciplinou o programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade, certo? O G-TAP é um grupo de trabalho para acompanhamento, avaliação do programa especial e terá o prazo de duração até 31 de dezembro de 2023, podendo ainda ser prorrogado, se for aí, né, com esses problemas que estão sendo enfrentados pela pandemia e se houver mais necessidade. Então, o G-TAP é um programa onde avalia, acompanha todos os processos, principalmente aqueles que tiverem indícios de irregularidade. Irregularidades é diferente de fraude. Fraude é algo errado, algo que você está falsificando. E irregularidades são dados incompletos, certo? Que está faltando o número de empresa, nome completo da pessoa, ou está errado. Por exemplo, o nome não confere, o que está na Receita Federal não confere com os dados que você passou, quando você tem entrado no seu requerimento, entre outros motivos, certo? Então, o seu Ronaldo, certo? Todos esses serviços são feitos de forma internamente, certo? Dentro do próprio INSS. Uma comunicação de um órgão para o outro, de uma gestão para a outra, certo? Isso não é para o segurado cá fora. É um problema que será resolvido lá dentro do próprio sistema administrativo do INSS. Agora, se o senhor tiver alguma dúvida quanto a isso, o senhor deve ligar para o INSS das 7 da manhã às 22 horas, certo? O senhor pode fazer essa ligação no seu próprio celular, caso tenha crédito. E um horário, uma dica que eu dou, o horário melhor para conseguir essas ligações com tempo menor de duração é das 12 às 14 e das 19 às 21 horas, certo? Esses horários aí são os horários melhores para a ligação aí para o INSS. E outra dica, se você ligou para um atendente e esse atendente não explicou direito, não tirou as suas dúvidas eu aconselho que o senhor dê um tempo de meia hora mais ou menos e ligue novamente que aí outro atendente irá lhe atender, certo? E dará com certeza outra informação aí mais esclarecedora, tá bom? Então, é isso que eu estou trazendo aqui para você, para as outras pessoas que têm essa mesma dúvida muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, espero que tenha gostado da resposta, do conteúdo e qualquer dúvida, como eu digo sempre, ligue para o INSS ou passe um e-mail através do meu INSS onde o senhor tem aí o seu status, a sua conta, certo? Muito obrigada por tudo e até o próximo conteúdo.